7 e 6, agora a gente vai falar dos cristais. Cristais é uma coisa assim que toda noiva gosta, né? Que tem um brilho diferente, enriquece o vestido. Eu particularmente gosto muito, porque isso aqui dá uma diferença muito grande. Às vezes a noiva não quer nada assim com prata, não quer uma coisa muito pesada. Coloca um cristalzinho, um paetezinho transparente, não precisa mais nada no vestido. Então, às vezes a pessoa vai comprar, às vezes não sabe também, né? A noiva vai comprar, não sabe. Então, os cristais, ó, tem várias formas, tá? Olha o brilho que ele tem. Então, isso aqui dá muita diferença no vestido. Tem vários tamanhos, tem desde as bolinhas com o balãozinho, que é o mais usado, né? Esse balãozinho aqui é o mais usado. A noiva procura muito, ó. Olha o brilho, só na minha mão já dá pra ver o brilho. Imagina no vestido. Então, é bem diferenciado. Esse daqui, ele já tem o laser, né, ó? Já tem um laser nele, ó. Brilha mais ainda. Então, isso aqui é algo assim que enriquece muito a peça, tá bom? Tem vários tamanhos. Ó, esse já tem mais brilho do que aquele outro. E ele é laser também, só que ele tem um brilho a mais do que aquele. E pra peça, madrinha, que também goste, tem também, ó. Tem várias cores também. Olha o brilho que dá numa peça. Você imagina você com o vestido com esses cristais. Como sua peça não vai ficar linda, ó. Então, é isso, tá bom? Então, é isso, tá bom?